E quando você confia em uma determinada marca ou produto e acaba danificando o seu equipamento porque a qualidade daquela marca ou produto não é a melhor que você acreditava que tinha no mercado. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar o que aconteceu com um multímetro automático de mais de R$ 200 que eu comprei. Eu retirei a bateria chinesa que veio nele e acabei colocando uma marca nacional acreditando que estava fazendo a melhor coisa do universo. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Esse é o multímetro inteligente, deixa eu virar aqui para nós vermos como é que é ele. O multímetro que eu comprei da China e ele veio com baterias da China. Por achar ter pago um valor muito caro, R$ 200, eu falei, pensei comigo, né? Eu vou tirar essa bateria chinesa e vou colocar uma bateria nacional que aí eu vou ter um multímetro para muito tempo. Só que eu não tive sorte, né? Porque em menos de 10 dias, o grupo, o jogo de bateria ou conjunto de bateria que eu coloquei aqui dentro dele, que eu achava, acreditava que fosse fabricada no Brasil, estourou aqui dentro e esquentou a tal ponto de explodir. Olha aqui, quem diria que essa bateria aqui não ficou nem 10 dias de uso no multímetro? Ela esquentou a tal ponto dentro do multímetro. Podemos perceber isso aqui pela mudança de cor aqui, ó. Existe uma cor aqui, que é um azul mais escuro, né? E aqui está um azul esbranquiçado porque sofreu aquecimento dentro do multímetro. Eu não tinha lido as informações na bateria que diz que ela vem de fora do Brasil. Lá do Vietnã. Eu comprei, comprei porque é uma marca nacional muito conhecida. Eu me lembro no passado que eu usava, era muito boa. Só que agora eu tive esse prejuízo. Estragou um equipamento de mais de 200 reais. E justamente porque eu acreditava que estava fazendo um bom investimento, né? Tirei a bateria chinesa e coloquei uma de lá, de perto, né? Deve ser perto da China. Visite meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Ao visitar esses canais, dê um joinha, nos faça comentários, envie sugestões, ative o sininho, se inscreva e compartilhe em suas redes sociais. Quando você faz isso, o YouTube interpreta que há uma interação entre o canal e os participantes e passa a divulgar o canal ou o vídeo para mais pessoas. Então, o principal objetivo desse vídeo é demonstrar o meu descontentamento com a marca. Você acredita que muitas vezes que está fazendo a melhor coisa do universo, aí você vai ler na embalagem. Você tirou uma bateria chinesa, põe uma acreditando ser brasileira e descobre que quando não é da China, ela veio do Vietnã, ela veio de qualquer outro lugar, menos do Brasil. Não demorou 10 dias efetivos, eu me lembro que eu testei no dia o multímetro, funcionou. Dá para ver aqui um esbranquiçado de vazamento de produtos químicos. Olha aqui, esse pó aqui na carcaça do multímetro é da bateria. Para minha sorte, eu comprei dois, eu comprei dois iguais, eu tinha um projeto de ter um comigo na sala de treinamento. E de carregar um comigo na minha bolsa, para serviços técnicos, quando eu precisar fazer algum reparo, dar um orçamento, verificar algum problema, carregar na bolsa. Então, infelizmente, esse foi danificado por causa das baterias. Olha aqui, as amarelinhas não são mais as mesmas. Eu aprendi com isso, perdi um multímetro, mas ganhei experiência, né? Que não se pode confiar mais naquelas marcas tradicionais. Vivemos num país em que estão reduzindo cada vez mais a quantidade dos produtos na embalagem e aumentando o preço. Diminuindo a qualidade do produto e aumentando o preço. E um país que está importando muitas coisas ruins do mercado lá fora, tomando vaga de trabalhadores aqui na indústria nacional. E com isso, a gente acaba recebendo porcaria para usar. Esse era o principal objetivo do vídeo. Alertar a todos os participantes do canal que, antes de comprar determinada marca, qualquer que seja ela de produtos, verificar a origem. Por mais que a marca diz assumir o compromisso com a qualidade e com a segurança, quando você tem um prejuízo, ele é irreversível. E quem perdeu aí foi só a pessoa que comprou o multímetro. Eu que comprei o multímetro e fiquei impedido por alguns dias de fazer os trabalhos que eu tinha que fazer. E foi para isso que eu comprei o multímetro, não foi para deixar de enfeite. Foi para trabalhar com ele. Vou demonstrar aqui mais uma vez quem é esse multímetro. É o multímetro inteligente, multímetro automático. Por sinal e pelo preço, é um multímetro bom. O custo-benefício dele é muito bom. Ele não queima porque ele não mede a amperagem. O que causa a queima frequente de amperagem nos multímetros, naqueles amarelinhos, naqueles pretinhos, naqueles vermelhinhos, naqueles azulzinhos. É que nós esquecemos muitas vezes de mudar a seletora. Ou de configurar o multímetro e acabamos ligando na escala errada e queima. Esse aqui, a ponteira dele estando conectada nele, ele ligado. O que você fizer, ele vai fazer a mudança. Por exemplo, se eu medir tensão, ele vai medir tensão. Se eu estiver medindo continuidade, ele muda sozinho para a escala de continuidade. Se eu estiver medindo resistores, capacitores e tudo que eu precisar medir, com exceção de corrente, ele vai fazer esse ajuste automaticamente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que nos ajudem a alavancar o canal, a divulgarem esse canal nas suas mídias sociais. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim! Eu sou o Davi Rocha da Silva.